A Constituição Brasileira assegura a liberdade de crença religiosa no país. Para manter essa garantia, é proibida a cobrança de impostos de templos de qualquer culto. Em São Paulo, a Igreja Universal importou pedras de Israel para usar no Templo de Salomão e pediu imunidade tributária, ou seja, para não pagar impostos sobre as pedras. E conseguiu. Um dos maiores templos religiosos do país ocupa praticamente um quarteirão no bairro do Brás, na região central de São Paulo. A área total do complexo tem cerca de 100 mil metros quadrados. Na verdade, eu sempre tive a curiosidade de pelo menos conhecer. E hoje foi a oportunidade para poder saber como é lá dentro, como é grande e todo mundo fala. O Templo de Salomão levou quatro anos para ser construído. É uma réplica do primeiro templo em Jerusalém, erguido há mais de 3 mil anos. A versão brasileira tem capacidade para 10 mil pessoas sentadas e impressiona pela originalidade dos revestimentos em pedras trazidas de Israel. Você vê que se é um templo que tem o nome de Salomão, então não teria, como se chama, validade. O material daqui teria que ter vindo de fora, justamente em Jerusalém, naquela área. Mas as pedras importadas para o início das obras ficaram retidas na alfândega do Porto de Santos. Ao todo, 39 mil metros quadrados. A Receita Federal cobrou o pagamento de impostos de importação. Na época, a advogada da Igreja Universal recorreu à Justiça, alegando que a cobrança era um desrespeito à legislação. Como a Igreja queria fazer valer o seu direito à imunidade com relação a esse material que ia ser incorporado ao seu patrimônio diretamente no próprio templo que estava sendo construído, nós tivemos que impetrar mandado de segurança porque a Receita Federal, por si só, não reconhece o direito à imunidade. O argumento usado pela defesa da Igreja para fazer valer direito à imunidade tributária está na Constituição Federal, que proíbe o Estado de cobrar impostos sobre renda, patrimônio e serviços de templos religiosos. O processo na Justiça Federal pedia a liberação do lote retido na alfândega, sem pagar o imposto de importação sobre as pedras de Israel. A União chegou a questionar se todo esse material seria mesmo utilizado para a construção do templo. A primeira instância de Santos concedeu uma liminar a favor da Igreja e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal em São Paulo. Então nós temos esse tratamento diferenciado e encaixa-se perfeitamente este caso julgado na imunidade tributária prevista na Constituição. Por quê? Porque foi material importado para uso exclusivamente no templo e tem todo um histórico. Seriam pedras consideradas sagradas, vindas desse Monte Hebron, né? E seriam as mesmas do Muro de Lamentações. Então esse valor simbólico, religioso, é muito importante neste caso, né? A obra faraônica, equivalente a um prédio de 18 andares, custou cerca de 680 milhões de reais. Um valor que poderia ter sido ainda mais alto se a instituição tivesse que pagar os impostos da importação. A Igreja conseguiu comprovar que a importação foi destas pedras, que não houve fraude fiscal, que foi utilizada totalmente na construção do templo, que o templo integra o patrimônio desta entidade e assim por diante. Eu acho que a tendência vai ser uma revisão, que é o que se postula, porque ao mesmo tempo que esta imunidade é uma garantia para a implementação desse direito fundamental à liberdade de culto, teria este outro viés perigoso, que é o privilégio tributário propiciado por essa imunidade mal utilizada, ou até mesmo na tentativa de acobertar crimes, como é o caso da lavagem de dinheiro. Independentemente de religião, o lugar acabou virando um ponto turístico da capital paulista. É que não tem como passar despercebido pela fachada imponente do templo de Salomão. Vem muito turista, né? Vem muita gente de fora. Todo dia, toda vez que eu chego aqui, eu é uma ação nova. Independente da religião, é a cidade que ganha com um monumento desse. Com certeza teve muito investimento para poder fazer uma obra tão bonita como essa. para poder fazer uma obra tão bonita como essa, né? Eu acho que é uma obra tão bonita como essa, né? Eu acho que é uma obra tão bonita como essa, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Eu acho que é uma obra tão bonita, né? Legenda Adriana Zanotto